Música Conhecido como um dos principais portais sobre mecânica na internet brasileira, o Mecânico Online, mecaniconline.com.br, apresenta em sua plataforma de cursos online uma novidade que vai agradar todos que gostam de automóveis, em especial o público feminino, um curso gratuito sobre mecânica automotiva básica. Aproveitando o festivo Dia Internacional da Mulher, o Mecânico Online realiza o lançamento do curso sobre mecânica automotiva básica, mecânica com batom, com ênfase no público feminino, gratuito e com direito a certificado de participação após a conclusão de todo o estudo. Para quem diz que mulher não entende de mecânica, essa história começa a mudar. Através do nosso curso é possível aprender como o veículo funciona, seus sistemas, partes e funcionalidades. Agora a conversa com mecânicos e frentistas será mais clara sem deixar enganar. E o mais legal é que o curso tem foco no público feminino, desde sua apresentação como também no conteúdo, que aborda curiosidades deste universo, trazendo principalmente o batom como elemento de ilustração. Qualquer pessoa pode participar dos cursos, mas as mulheres com certeza vão encontrar um ambiente mais harmonioso no conteúdo apresentado. Para participar, basta acessar cursosmecaniconline.com.br e fazer sua matrícula. Reforçando que o curso é gratuito e o participante tem direito a certificado de participação ao concluir com sucesso os estudos. A nova área de cursos do Mecânico Online apresenta uma plataforma dinâmica e interativa. O conteúdo é amplamente ilustrado e combina textos, fotos, infográficos, animações e vídeos para facilitar o entendimento do aluno. Conheça também os outros cursos disponibilizados. História, criação e desenvolvimento do automóvel também é um curso gratuito. Eletricidade, informação e conforto, powertrain, sistemas de segurança do veículo, sistemas do chassi e carroceria e a principal novidade que foi lançada no ano passado, um curso específico sobre veículos elétricos e híbridos. Eletricidade, informação eadora, trabalha muito importante no ano passado, um curso de exigência, acho que é um curso de 2012. Eletricidade, informação e Ok. Eletricidade, as minhas, A base de 4L buscará, A base de 2L buscará, A base de 6L buscará, A base de 2L buscará, A base de 4L buscará, A base de 4L buscará, A base de 6L buscará, Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.